Como um sonho É o vento que varreu a tempestade É a chuva que molhou minha saudade É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como passa um ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rolando a casa A paixão já criam asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Menino abandonado Vou vivendo por viver Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura É minha loucura Como passar o ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Coração tá cada vez pior Solidão rolando a casa Tô vivendo por viver 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 Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se teve a vida Ficar sem parar pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar sem parar pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar E te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi Eu me atrevi a te esquecer Tive tanto medo Tive tanto medo De sofrer De perder Felicidade Felicidade Essa saudade Essa saudade Que invade A minha vida Eu me atrevi 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 Meu coração Eu me atrevi 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 Há esse tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados, dois corpos, duas almas e um só coração, louca a paixão. Essa é a nossa história, te abraçar, te levar comigo, te envolver, enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero seus beijos, meus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero teus beijos, teus carinhos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados, dois corpos, duas almas e um só coração, louca a paixão. Essa é a nossa paixão, te abraçar, te levar comigo, te envolver, enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Cripo Momentos, toca com a gente. Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito. Sozinho, eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados. Não ligo mais, não ligo mais, não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado. Faz mais uma vez comigo. Faz mais uma vez comigo. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. 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 Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Hoje eu decidi Estou de volta Eu quero te encontrar de novo Na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido Eu sempre fui o bandido A sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você sempre viveu Você sempre viveu pra mim Sem razão Não agia assim Fui durão Fui complicado Fiz do pecado E agora eu venho A te bater Na sua porta O Deus é o juro Eu quero ter você Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você sempre viveu Pra mim Sem razão Não agia assim Foi durão Fui complicado Fiz do pecado E agora eu venho A te bater Na sua porta O Deus é o juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Se perder Me deu a chance Eu quero te provar Que estou melhor Que antes E agora eu venho A te bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou Melhor que antes E agora eu venho E agora eu venho Eu venho Me dê uma chance Girl, I'm sorry I was blind But you were always on my mind You were always on my mind Sei que eu este del senti Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível, te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te cansei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar E te amar E te amar If I made you feel Second best Vem te ao menos perdoar Vem aqui pra te dizer Vem aqui pra te dizer Vem aqui pra te dizer Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Se o beijo e o desejo que eu sinto Me diz como vai ficar Que a música que antes tocava Tá de novo a tocar Tá de novo a tocar Tá de novo a tocar Pensando no que vai ficar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em doido Que bate e desmonta Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela Tem outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão E dorme ao lado dela Não sou eu Dormo dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido E ele a ame Mais do que eu Não sou eu Que amanheço Que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela Tem outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Quem faz amor com ela Não sou eu Quem faz amor com ela Mas eu duvido Que ele a ame Mais do que eu E dorme ao lado dela, não sou eu Dormo dos sonhos dela, não sou eu Dorme 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 dos sonhos dela, não sou eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto